Caralho, porra, que isso? Tomara que a gente se divirta hoje. Vai ser uma paradinha diferente. É bom pra dar uma apimentada. Agora chegou a hora, né, de usar os brinquedinhos que a Sexy Falando deixou pra gente. Guilherme! Eu vou usar os brinquedinhos, vou emprestar pra Natália usar. Natália vai usar, vai jogar pro meu lado e tá tudo bem. Tomara que a gente se divirta hoje. Vai ser uma paradinha diferente. É bom pra dar uma apimentada. A Jéssica pegou uns brinquedinhos lá e um dos brincadinhos, um doze, né, brincadinho dela era um líquido que deixa dormente, tipo uma bala que deixa dormente a boca, refrescante. E um outro também que negocinho vibra. Gostei de usar esses brinquedos porque acaba dando mais prazer pra mulher. Se tá dando mais prazer pra mulher, eu sinto mais prazer, tá ligado? Eu vou subir. Eu vou subir junto comigo, não vai ficar aqui não. Eu vou subir? Ah, aqui é uma treta do caralho. Confusão da porra, meu. Eu vou ter que dormir lá em cima, né, eu vou aproveitar pra carregar o Cassiano lá pra cima pra gente ver como é que é esse espremedor de fruta. Ah, Juliana vai transar! Ah, Juliana vai transar! É, aconteceu nunca transar, né? Ai, Juliana vai transar! A bola da vez é a Ju e ela vai ter que aguentar. Ela tá precisando de uma surra de piroca. Não tô, não. Dá uma surra de piroca nela. Você olha pra cara do bate-explode, do Cassiano? Ele é a cara do que... Eu estou com frio. É só você se cobrir, meu amor. Tá tentando. Tu não tá conseguindo? Como que tu não tá conseguindo? Caralho, porra, que isso? Não vou te desmerecer. Mas, pela fama, esperava mais. Não é possível que Natália e Guilherme estão transando de novo. Eles querem casar? Novi, segura a onda aí, não. Deixa o meu cavalo andar, por favor. Tô à disposição, cara. Não é possível, cara. Ontem foi tenebroso já, mano. Tô à disposição. Não. Não, chega de transar, não vou deixar. Tu usou as coisas? Eu até usou oito pênis. Touve um escroto, né? Cismou que eu usei 200 rolas, óleo de massagem. Mas eu sei... Algumas coisinhas, mesmo. Quem quer me ajudar a colocar... Que isso? Calma, gente! Que isso? Desesperado, é isso aí? Se amarraram, né? Quase teve briga lá pra pegar uns brinquedinhos. Coisas que dá pra eu usar com a Jéssica, no caso. Eu nunca usei isso, entendeu? E acho que vai ser uma experiência maneira também. Caralho, esse batom aqui é top. Mais calcinha comestível, gente. Que negócio legal. Quantas pirocas de plástico na minha frente, vibradores, estão no paraíso. Moleque, tem uma parada que eu não entendo nada dessas porra aí. Tá na hora de aprender, Guilherme. Todo dia eu vou usar um diferente. Caralho, a cor é de uva. Achei ruim. Eu experimentei a calcinha, não gostei. Amigo, é porque tá com uma parte do adesivo. Medido! Tava o Henrique tentando comer com a fita adesiva. Oh, meu Deus. Que derrota. Quem que chupa bem da casa, que vai chupar laranja, vai mostrar pra gente como é que faz sexo oral. Henrique! Fiz várias demonstrações com o meu talento, com a minha boquete veludo. Ela está impressionada, que é assim que eu gosto. Gosto de impressionar. O Ricardo, ele é uma figura, né? Ele já pegou logo a laranja e depois na rosquinha, como se fosse chupar no cu na rosquinha. Engraçado, Ricardo. Gente, bagulho. Tipo assim, eu tô tendo mais intimidade com vocês do que com pessoas que eu conheço há mais de 10 anos. Você é muito doido, cara. Eu também. Mano, não tinha intimidade tanto assim com os amigos camonetas. A nudez não vale mais nada pra nós. Mais nada, não só a nudez, tipo nada. Tá bom, não? Tá ótimo. Tá realmente sendo um momento de conexão muito grande, muito forte mesmo. Patrick! Arrasou no Rolinha, viu? Muito obrigada! Gratidão, Patrick! Porra! Só faltou a Lua aqui pra gente fazer um amor. Não, Lua. Eu ia falar um bagulho maneirão, agora nem vou falar mais. Ficar peladão aumentou a nossa intimidade, aumentou o nosso laço de família e tudo mais. Ah, tá na hora de partir, vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, eu quero comer, vambora! Vambora, garota! Partiu! Vambora, garota! Vambora! Chega! Não tô me divertindo, não tô adepta ao que vocês estão se divertindo, então vamo pra casa comer que eu tô morrendo de fogo. Puxaram na cara? Puxaram na praia? Puxaram na praia? Puxaram pra caralho? Puxaram pra caralho. Vou ouvir quem? Amei essa experiência. Pra vitória. Último tibum, vamo retornar que a Jessy já tá gritando igual a Maritaca ali pra gente ir embora. Pura da lá! Fica no dia, fica no dia, fica no dia! Pura da lá! Fica no dia! Fica no dia! Fica no dia! Fica no dia!